Senai de Jaraguá do Sul, escola profissionalizante que cria a cultura do conhecimento para a área industrial, traz o espírito de animação e revela a identidade do jovem jaraguense pelo trabalho profissionalizante. O povo entendeu a noção de cidadania e civismo que a entidade procura comunicar neste evento. Desfile, o engajamento de professores e de alunos. E a banda do Beto Co. traz animação e a demonstração de que a música é aliada do civismo brasileiro. O povo entendeu a noção de cidadania e civismo brasileiro. O povo entendeu a noção de cidadania e civismo brasileiro. O povo entendeu a noção de cidadania e civismo brasileiro. Há muitos ofensos. O povo entendeu a noção de cidadania e civismo brasileiro. A terra é um antigo setor. Obrigado.